Música Boa tarde, está no ar o Link Sebrae. Hoje vamos falar sobre a queda no número de pedidos de recuperação judicial de empresas no Brasil. Segundo dados da empresa de análise de crédito, Serasa Experian, os pedidos de recuperação judicial no Brasil caíram 26,3% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. As micro e pequenas empresas lideraram os requerimentos de recuperação judicial com 70 pedidos, seguidas pelas médias, com 37, e pelas grandes empresas, com 22. No acumulado de janeiro a julho de 2017, a queda foi de 25,9% em relação ao registrado no mesmo período de 2016. Foram requeridos 814 pedidos de janeiro a julho de 2017 e 1.098 ocorrências nos sete primeiros meses de 2016. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o consultor do Sebrae São Paulo, Emerson Neves. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, boa tarde pessoal do Link. Emerson, recuperação judicial não significa o fechamento definitivo da empresa. Explica para a gente o que é isso. Realmente a recuperação judicial não é o fechamento da empresa. Ela é um remédio jurídico que pretende viabilizar que essa empresa continue. E para isso, existe um processo onde esse empresário contrata um advogado, que tem que preencher alguns requisitos, como por exemplo, ele tem que comprovar dois anos com a empresa. Nos últimos cinco anos, ele não pode ter já tido essa recuperação. Se for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, nos últimos oito anos, e não pode ser falido. Esses são os principais requisitos. Mas também, ele, juntamente com o advogado especialista, ele vai propor uma recuperação judicial. O que é isso? Ele vai demonstrar, por meio da sua contabilidade, os seus credores, que essa empresa é recuperável. Então, judicialmente, ele tem que mostrar isso em juízo, preenchendo os requisitos. E, é claro, o juiz vai definir, falando, olha, realmente esse plano é viável, existe a possibilidade de recuperação. E, com isso, uma sentença concede um prazo de 180 dias, que é um respiro para ele. E também o parcelamento, no caso de microempresa, dessas prestações de todos os credores em 36 vezes, com juros anuais de 12%, com a intenção de recuperar essa empresa. Então, realmente, ela não finaliza a empresa, ela recupera a empresa. Emerson, o que o empresário tem que fazer para evitar que a empresa chegue em uma situação tão difícil, que seja obrigada a pedir a recuperação judicial? E o que o SEBRAE pode fazer para ajudar nesse sentido? É interessante, né? Existe esse remédio, né? Claro, a possibilidade de recuperação. Mas, para evitar isso, é importante que o empresário tenha planejamento e que ele faça uma gestão financeira. Então, o SEBRAE, nesse momento, eu indico para vocês dois cursos EAD, no EAD SP, SEBRAE SP, que é gestão empresarial financeira e o planejamento estratégico. São cursos à distância que você faz da sua casa e você pode modular isso em alguns dias e concluir isso, que vai te ajudar nesse planejamento para não chegar nessa hipótese de você depender, talvez, de uma recuperação judicial. Mas, mesmo assim, se depender, você já vai ter elementos de levar isso, todo esse controle e mostrar um planejamento financeiro para que sua empresa se recupere. Além disso, como o processo de recuperação judicial tem alguns requisitos aí que vão além do básico que eu falei, se realmente ainda, além dos cursos, você tem dúvidas sobre o plano, né? Ou a ação de recuperação judicial, ligue no 0800 570 0800 e agende uma consultoria jurídica remota. Você pode ser por telefone ou via computador. Obrigado, Emerson. Obrigado, pessoal. Bom, eu vou reforçar aqui o recado do Emerson. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, escreva abaixo nos comentários que nós iremos responder. Ou, se preferir, ligue para o 0800 570 0800 para a gente dar uma consulta gratuita com o Sebrae de São Paulo. O link Sebrae de hoje fica por aqui. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, em nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado. Tchau. Tchau.